Dominique, vamos começar falando de campeonato catarinense? Isso mesmo, Maria, porque nessa quinta-feira teve duelo entre Barra e Criciúma que fecharam os Jogos de Ida da semifinal do estadual. O Barra derrotou Criciúma por 2 a 1. Quem começou melhor foi o time Carvoeiro, que não perdeu tempo e foi pra cima. Na primeira etapa, Marcelo Hermes fez um cruzamento preciso e Claudinho chutou de primeira para estufar as redes. Na etapa final, Barra voltou diferente e buscou a recuperação. Logo no comecinho, Tobias derrubou Rodrigo dentro da área e o Juizão marcou o pênalti. Marcelinho não desperdiçou e deixou tudo igual no placar. Na sequência, o time da casa continuou pressionando. E depois de um bom cruzamento, o Wesley Mato subiu livre de marcação e de cabeça virou o jogo. O Tigre chegou a empatar a partida com um gol de cabeça de Renato Kaiser, mas o atacante estava impedido e o gol foi anulado pelo VAR. Final de jogo, Barra 2, Criciúma 1. O jogo de volta será no estádio Heriberto Wilson, Criciúma. Depois do jogo, o treinador Claudio Tancati falou sobre essa derrota. Olha, tem que analisar. Eu não vejo que o time fez um jogo ruim. O time fez um jogo bom, é como eu disse. É que o resultado e a fase inicial do segundo tempo potencializa para coisas ruins. E perder sempre potencializa para coisas ruins, mas o time não fez um mau jogo. Talvez daqui a pouco a gente tenha uma formação de início com o Claudinho, sair daquela dobra, ter um pouco mais de... Se eu não for o Marquinhos, daqui a pouco mais um atacante. Então, há algumas alternativas que podem ser feitas. Daqui a pouco, iniciar o Barreto, que constrói mais, tem melhor passe com o Eli Edson, junto do Meritão, que já jogaram juntos outros jogos. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar e analisar para a gente tomar as decisões certas para domingo a gente realmente fazer o Heriberto virar o caldeirão. E é o que eu já convoco o torcedor. Confia, confia, torcedor. Confia o torcedor Carvoeira nessa equipe, que nós vamos reverter, nós vamos fazer o nosso melhor domingo, eu tenho certeza. Nós vamos entregar essa classificação para a nossa torcida Carvoeira. E Eduardo Souza, treinador do Barra, comentou sobre a Vitória. Perfeito a sua colocação de tranquilidade, mas você jogar no Heriberto Wilson não tem tranquilidade. Eu acho que é um dos estágios que tem uma atmosfera maior do Brasil, de todos. Já trabalhei em vários estágios do Brasil, Maracanã, para baixo, quase todos. E o Heriberto Wilson tem uma força que é difícil jogar lá. Nós vamos ter que ter força, fazer mais ou menos o que nós fizemos no primeiro jogo. Claro que nós não ganhamos o jogo, mas fizemos um bom jogo. Saber que o Criciúma é uma baita equipe, bem treinada, com jogadores de nível. Eu trabalhei com seis jogadores dessa equipe do Criciúma, jogadores de nível de Série A, acostumado com decisão. Vão vir com tudo, a torcida vai empurrar. Eu acho que nós temos que hoje dormir tranquilo e pensar que nós vamos ter que fazer o jogo da nossa vida. E final de semana já tem os jogos de volta do Campeonato Catarinense. Quem vai para a decisão? Sábado tem Havaí e Brusque na ressacada, oito e meia da noite. Lembrando que no primeiro jogo o Brusque venceu por dois a zero. Então pode até perder de um gol de diferença que se classifica. Já no domingo tem Criciúma e Barra no Heriberto Wilson, quatro horas da tarde. Tá aí, desses confrontos saem os finalistas do Campeonato Catarinense. E é claro que a gente mostra tudo para vocês na segunda. E final de semana também vai ser de Seleção Brasileira em campo. E a Seleção Brasileira segue treinando para enfrentar a poderosa Inglaterra. Apesar de o técnico do Aribal Júnior não dar muitas pistas de quem vai iniciar jogando, o time titular deve ser formado por Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel na zaga. No meio, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. E o ataque fica formado por Rodrigo Rafinha e Vinícius Júnior. Inclusive, o atacante falou sobre esse jogo. A emoção é como se fosse a primeira. E cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que o próximo objetivo é a Copa América. A Seleção Brasileira enfrentará a Inglaterra na tarde desse sábado. Lembrando que esse vai ser o primeiro confronto no comando de Dorival Júnior. Então, uma renovação na Seleção Brasileira. E está todo mundo muito ansioso para saber como vai se sair o Brasil. E olha, o Robinho foi preso em Santos após o STJ decidir que o ex-jogador deve cumprir pena por estupro no Brasil. O ex-jogador foi detido pela Polícia Federal em sua casa, no litoral paulista. Robinho cooperou com os policiais e foi encaminhado para a unidade prisional de Tremembé, no interior de São Paulo. Os advogados do ex-atacante ainda vão tentar um novo recurso com o STF para que ele aguarde em liberdade até o fim dos recursos do processo. Porém, esse novo recurso só será analisado após o feriado de Páscoa. O jogador foi condenado a uma pena de nove anos de prisão em regime fechado. Cometeu o crime, agora vai ter que pagar. Agora a gente muda de assunto e fala de coisa boa, porque hoje começou em Criciúma o Circuito Brasileiro de Skate. Por isso que está chegando aqui o Maicon Marinho ao vivo desse super evento. Eu quero saber como é que está o clima por aí, Maicon. Boa tarde para você. Boa tarde, Dominique. Olha, o clima está de festa aqui. O pessoal está muito feliz aqui com o evento que começou hoje aqui em Criciúma. Inclusive, aqui atrás está o pessoal fazendo o aquecimento, porque está rolando aqui as baterias eliminatórias já da competição. O pessoal está no aquecimento, esse aí é o Luizinho que está fazendo a manobra aqui agora. O Luizinho começou com cinco anos de idade a praticar o skate. A praticar o skate. E fazem 18 anos, então, que ele pratica. Ele esteve, inclusive, nas Olimpíadas de Tóquio. A segunda etapa do STU acontece aqui, então, em Criciúma. Essa é a quarta vez que o evento acontece aqui na cidade. A primeira etapa foi em Florianópolis. E os melhores skitistas do Brasil estão na cidade para competir nas modalidades parque e street. Hoje o dia será dedicado, então, a essas eliminatórias e também repescagem do masculino. Já no sábado terá as semifinais dos dois naipes e o para-skate que vai acontecer nas finais no domingo. Essas informações aqui no estado, então, para quem quiser prestigiar, o evento é gratuito e acontece aqui no Parque Altair Guide, aqui em Criciúma. Domi, eu volto contigo. Está aí a expectativa de muito público. Os skatistas já lá fazendo manobra muito legal. Um super evento acontecendo em Criciúma. E se eu estivesse aí, com certeza, eu não perderia. Então, se você é do sul do estado, vai lá prestigiar, porque é um esporte maravilhoso e um super evento acontecendo aqui no estado. E de Criciúma a gente vai mudar para Blumenau, porque por lá está tudo pronto para a Maratona Internacional de Blumenau. A prova vai acontecer no domingo, por isso o PC está chegando com todas as informações. Boa tarde para você, PC. Já está no aquecimento, já está no aquecimento. Ó, ó. Boa tarde, Dominique Cabral, no aquecimento para a largada da 26ª edição da Maratona Internacional de Blumenau. Prova neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, aqui do Centro Histórico da cidade, aqui deste ponto, onde tudo começou, onde o doutor Blumenau deu o pontapé inicial para colonizar Blumenau. É daqui que os competidores vão partir 42 quilômetros a prova principal e tem mais três provas. A de 21, a de 10 e a de 5. Poxa, já estou sem fôlego. Só para aquecer eu já estou cansado. Imagina correr, Dominique. Ó, falar nisso, 59 maratonas no currículo. Raul Cardoso, 59, 10 só de Nova Iorque. Ele é o organizador, o coordenador da Maratona Internacional de Blumenau, que vai reunir neste domingo 2.500 competidores. Tem até queniano, viu? Por isso que eu não vou correr, para não ofuscá-lo. Raul Cardoso, e aí, presidente, tudo bem? Olha, estamos a 99% da prova, tudo organizado, tudo certinho, expectativa muito grande, ansiedade. Mas temos certeza absoluta, pela nossa experiência, que vai dar tudo certo. Estamos muito felizes, porque vamos fazer parte de uma grande festividade da Prefeitura Municipal de Blumenau, muito bem comandada pelo nosso prefeito, Mário Hildebrandt. Mário vai correr também, me disseram. Ele e a Maria, vamos correr, né? O Mário vai correr 5 quilômetros e o Marcelo Grohl vai correr 10 quilômetros. Esse é atleta olímpico. Agora, agora, pois não. São duas pessoas que nos ajudaram muito. Tanto o prefeito Mário Hildebrandt, que abraçou a causa da maratona esse ano, e também o secretário de Turismo, Marcelo Grohl, que quer um baluarte por essa nossa maratona. E atleta olímpico do ciclismo também, diga-se de passagem. Domi, a prova está programada para as 6 horas da manhã. Por que esse horário? Por que tão cedo, presidente? É, você sabe, né, PC, que aqui em Blumenau já temos a fama de ser uma cidade muito quente. De novembro, dezembro até março é muito quente. Então, fomos forçados a abrir, a mudar. Sempre foi em julho. Mudamos para março e fizemos às 6 horas da manhã por causa do clima. Mas esse ano é um ano de eleições. E como nós temos acertos com autarquias estaduais e federais, é uma lei que não permite que seis meses antes eles liberem verba de patrocínio. Então, nós fomos forçados a trazer de julho para março a nossa maratona. Beleza. Presidente, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Parabéns pelo evento, que já é sucesso. Uma grande festa do atletismo aqui em Blumenau, recebendo competidores de todo o país e de fora também. Neste domingo, largada aqui no Centro Histórico, 6 horas da manhã, R$ 90 mil em premiação. Quem chegar primeiro nos 42 quilômetros, embolsa R$ 5 mil logo depois da prova. A premiação para todas as provas, para todas as categorias. E eu volto com você, Dominique Cabral. Obrigada, PC, pelas informações. Eu ainda não me contentei. Quero que você corra alguma prova. Algum dia a gente ainda vai conseguir botar o PC para correr, viu? Então, está aí muitos eventos acontecendo aqui no estado. Final de semana tem semifinal de campeonato catarinense, tem STU de Triciúma e maratona em Blumenau. Agenda cheia, hein, Maristé? Coisa boa. E falando em corrida, a gente tem duas corredoras aqui, viu, gente? Dominique Cabral, Ana Paula Bittencourt também. Mas a gente vai deixar essa conversa da corrida para outra hora, né, Dominique? Eu estou tentando. Um dia eu chego lá. Muito bem, bom final de semana, Dominique. Bom fim de Maria. Tchau, tchau.